E aí simers, tudo bem com vocês? Aqui é quem fala Rafa, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é um vídeo especial porque é um vídeo que é um pouco feito na empolgação, é, mas é um vídeo que é uma construção que eu gostei bastante e espero que vocês também gostem. Vocês já devem ter visto no título e na thumb do vídeo que é uma casa memorim e tal, meio nessa pegada, meio nessa vibe e por que que eu resolvi fazer essa casa? Nem ia ser ela hoje, nem sei na verdade qual seria, mas eu fiz porque hoje saiu o trailer do novo pacote de expansão que é Escapada na Neve, uma coisa assim, e nessa nova expansão a gente vai ter um pouco mais sobre a cultura japonesa, uma coisa nesse sentido. Então eu acabei fazendo uma casa inspirada um pouco nesse estilinho que a gente já faz aqui no canal e tudo mais. Eu tenho, se eu não me engano, duas construções meio orientais, assim, que nem essa casa. A gente tem uma mais chinesa e uma mais japonesa lá no começo do canal. Então, se você não viu esses dois vídeos ainda, vai na playlist dos países, né, casas dos países, uma coisa assim aqui do canal que você vai encontrar essas construções mais facilmente, tá bom? Então aqui é uma casa pequena, bem, é uma casa pequena, ela tem um quarto, um banheiro, cabe uma família iniciando aí, tá? Uma família em desenvolvimento, digamos assim. Então, é, eu quis fazer ela em volta de um lago porque eu acho que ia ficar bonitinho, ia fazer na neve, mas como a gente tá aqui no mês assim, né, que a gente faz construções de outono aqui no The Sims, é, eu acabei fazendo no outono mesmo pra continuar seguindo a vibe do canal. E a linha que eu já tava trazendo desde aquela outra construção que foi a casa de outono com a plantação de abóboras. Então, construí essa daqui também em Windenburg, porque eu gosto de Windenburg, que já fazia tempo que eu não construía tanto aqui, então eu estou voltando a fazer construções. Essa parte do lago foi uma parte levemente complicada porque eu queria fazer uma ponte aí da entrada pra parte da casa, né, mas acabou que eu não consegui fazer, vocês vão ver aí que eu vou fazer uns testes. Mas acabou que não rolou, ficou uma pontezinha na lateral, mas aí na frente realmente não consegui fazer porque o lote era bem pequeno e o lago ocupava um tamanho considerável do lote, né, então se não fosse esse lago a casa seria talvez maior do que foi essa daí, mas eu acho que essa aí tem um tamanho bem bom, não tá uma casa apertada, tá num tamanho legal, até porque não tem tantos objetos assim, não entulhei tantos objetos. E por falar em objetos, falando nessa nova expansão, quem já viu o trailer hoje que saiu, né, no canal do The Sims, viu que tem bastante objeto nessa vibe, como eu disse pra vocês, oriental, japonesa, tem aquela mesinha que a gente sempre quis usar nessas casas que a gente faz, que é pros Sims meio que sentarem assim no chão com a almofadinha embaixo, né, não sei o nome técnico, gente, no pacote lá tá falando, mas eu não me lembro agora, enfim, vou falar que a mesinha tá encostada no chão. A gente vai ter isso, a gente vai ter sushi no jogo, a gente vai ter elevação de piso, elevações diferentes, fundação diferente, gente, a gente vai poder fazer uma casa com vários tipos de elevação diferente, então a gente pode fazer aquele hallzinho que é pra você tirar o sapato de uma elevação, fazer a sala em uma, cozinha em outra, então vai dar pra fazer muita coisa, e essa parte das elevações, gente, de fundação, se não ficou muito claro ainda pra algumas pessoas, ela vai vir em uma atualização gratuita antes da nova expansão, tá? Então lá pro mês de novembro, assim, uma semana antes, talvez, uns dias antes, do pacote ser lançado vai sair essa atualização gratuita, tá? Então eu já peço que vocês comentem quais construções vocês querem ver, sei que vocês vão querer ver aqueles santuários, né, meio que uma forma de spa que eles estão chamando, é, casas também, coisas na neve, eu sei que vocês vão querer tudo isso, então já vai ter no canal sim, tá bom? É, uma coisa que eu também quero falar é que esse pacote você não precisa do estações pra poder jogar com ele, então vai ter neve no novo mundo aí que vai vir nesse pacote, mas não vai precisar do estações, então vai ser o mundo com neve sem estações, tá bom? Beleza? Eu acho que isso foi muito bom, ele ter colocado o mundo sem precisar do estações, né, assim as pessoas não se limitam tanto a comprar os pacotes, por exemplo, uma pessoa com jogo base e esse novo pacote, escapada na neve, vai poder ter neve mesmo sem ter comprado estações, não é uma coisa muito boa. O pacote deve estar saindo aí por R$159,00, que é um preço bem caro, mas é aquela coisa, a gente já conhece de simples, né? Então vai estar saindo aí por R$150,00, deixa eu ver o que mais, é, isso, já está em pré-venda, então se você tem interesse em adquirir esse pacote, você já pode ir lá na loja da, você já pode ir lá na Origin e pegar na pré-venda o seu jogo, mas só vai estar disponível, obviamente, dia 13, dia 13 de novembro, tá gente? A data de lançamento é dia 13, e eu quero dizer pra vocês que eu gostei de tudo que eu vi no trailer, gostei das novas brincadeiras na neve, né, das novas habilidades que vai vir com elas, gostei dos objetos, aleluia, finalmente vem objetos de cozinha novas pra gente, que a gente não aguentava mais, agora é esperar pra ver as variações de cores, se estão legais, acho que vai estar sim, tem tudo muito de madeirinha também, então tem bastante coisinha de madeira, as lareiras, tem dois tipos de lareira, que também são bem bonitos, estou ansioso aí pra construir com esse novo pacote. Fica a questão, será que vai em objetos de banheiro? Completo de banheiro? Ducha? Banheira e privada? Será? Vamos torcer que sim. Então aqui na construção já fiz um laguinho todo legalzinho, coloquei várias plantinhas, eu vou tirar essa árvore rosa que tá aí na frente, tá gente? Daqui a pouco eu vou colocar uma vermelha no lugar, porque eu acho que ficou mais a vibe do outono, e não descaracterizou tanto a casa, acho que super combinou. Eu ia colocar os bambuzinhos, mas acabou que eu tirei, porque tava muito verde, e aí no outono acho que não ia combinar, então acabei trocando todas algumas coisas pro outono, pra poder combinar mais com o mundo, que tava, né, basicamente todo laranja. Então, aqui vocês já viram que eu fiz a parte externa, tá basicamente a mesma coisa que a thumb, eu não mudei nada, e agora a gente tá indo pra parte de decoração. Enquanto eu decorava essa construção, eu tava assistindo o vídeo da Lorelay, que ela lê histórias de terror, né, histórias de terror dos inscritos dela, e enquanto eu construí essa casa, sabe, me veio a vibe daqueles filmes de terror japonês, sabe? Que é uma... de terror japonês, asiático, coreano, né, toda essa vibe aí desses filmes de terror. Então, eu imaginei que a família que morasse nessa casa pode ser meio que assombrada por algum espírito, já que a gente tá no Halloween, acho que é bom pensar nessas coisas, né? Então, a casa pode ser meio que assombrada, assim, então, não assombrada de destruída, demolida ou abandonada, mas assombrada mesmo, né? A gente vê nos filmes aí, a casa não precisa ser destruída pra ser uma casa assombrada, né? Ela pode ser uma casa chique, bonita, lindíssima, mas ser assombrada, então, eu imagino que tem toda uma história por trás dessa casa, por trás da família que mora nessa casa, e a parte externa pode ser uma parte bem tradicionalzinha, a parte da estrutura e das janelas e tudo mais, mas a parte da decoração não é uma decoração antiga, tá, gente? É uma decoração atual, uma decoração dos nossos tempos, digamos assim, né? Então, a gente vai ter aí a entradinha, coloquei ali em sapatinhos, como vocês viram, por assim chegar e já tirar o sapato, e é bom fazer essa casa agora, porque a gente vai ver como que eu vou fazer a casa depois do pacote ser lançado, né? Porque vai vir bastante objetos, vai vir essa ferramenta de fundação, então a gente vai poder ter um comparativo aí, recente, de como seria uma casa antes e depois desse pacote da atualização. Então, eu acho que é um bom experimento fazer essa casa, e eu tive um pouco de trabalho com ela, porque o meu computador tá quase pod, gente. fechou, desligou, faltou luz aqui em casa e eu perdi. Então, essa aqui é a segunda versão de uma casa que eu ia fazer. A primeira versão tava um pouco diferente do que essa, mas a estrutura principal era a mesma, só o terreno que era um pouco diferente, em quesito de elevação e tudo mais. Então, eu coloquei aí, comecei a fazer na cozinha, uma cozinha também bem pequena, bem simples, bem clean, não tem tantos objetos assim nessa casa, mas ao mesmo tempo tem umas coisinhas assim que podem ser consideradas coisas antigas e passadas pela família, né? Então, eu coloquei alguns objetinhos assim nessa casa, mas ao mesmo tempo não tem tantas coisas assim. Acho que vocês me entenderam. Já fiz o banheiro, então também fiz o banheiro, fiz a cozinha. Vou fazer agora a sala de jantar, que eu ia fazer uma simulação de como se fosse a mesinha que vai vir nesse novo pacote, mas eu acabei desistindo porque eu queria, né? Ter essa ideia da gente poder ver como a gente fazia as casas antes, né? De uma forma funcional, claro. E depois, com o lançamento do pacote, então eu fiz uma mesa normal mesmo de cadeira, não coloquei aquela que é mais no chão. Então, já fiz uma casa assim, aquelas do passado que era no chão, então vocês podem ver lá, mas essa aqui é diferente e eu gostei muito dessa sala de jantar, gente, gostei bastante. E se você tá gostando do vídeo até aqui, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, curtir o vídeo, comentar aqui quais outras construções vocês querem ver no canal nesse mês de outubro e me seguir lá no Instagram, que é arroba Gamesins, que por lá vai ter construção exclusiva, já teve, né? Que foi a igrejinha de casamento, teve a apresentação do Shell Challenge, que eu mostrei a estrutura lá também pra vocês. então eu vou sempre estar perguntando pra vocês coisas, pra gente trocar ideias lá na caixinha de perguntas, então sempre vai ter interação por lá a partir de agora, tá bom? Aqui já tô finalizando a sala de jantar, coloquei mais plantinhas, eu gostei muito, gente, da decoração dessa casa, eu gostei bastante, porque tá uma coisa mais minimalista, que é uma coisa que eu vejo muito nesses tipos de casa, né? Mais orientais e tudo mais, mas ao mesmo tempo tem uma carga histórica, talvez, sabe? Por conta dos objetos que eu coloquei, alguns vasos, algumas coisinhas assim, eu acho que me trouxeram essa carga histórica pra construção também. E eu espero de verdade que vocês gostem dessa construção, tá bom? Coloquei uma lareirinha ali de cantinho, porque, né, quando chegar o inverno, provavelmente vai esfriar, porque é casa de madeira, então coloquei uma lareira, coloquei alguns objetinhos aí, coloquei essas divisórias também, meio que de papel, assim, pra trazer um pouco dessa coisa mais cultural. Então aí na sala de TV, coloquei uma TV normal, de casa mesmo, coloquei umas plantinhas, coloquei algumas outras coisinhas, e acho que ficou bem bonitinho, super bonitinho. Foquei nos tons mais quentes também nessa casa, um ponto de madeira, uma madeira mais escura, uma madeira mais clarinha, um cinza, então tá um pouco nessa vibe aí, e a decoração dela também, nesses tons também mais outonais, tá bom? Coloquei essas luminárias, que são meio que luminárias, né, tipicamente, assim, meio japonesas, com esses papéis e tudo mais, acho que ficou bem bonita, e acho que combinou também com a decoração da casa. Coloquei mais alguns vasos, acho que ficou super bonito, ai, gente, eu gostei muito, gostei bastante dessa decoração, gostei, acho que eu gostei de todos os cômodos, talvez a cozinha, seja o cômodo mais simples de todos, mas ao mesmo tempo eu gostei, gostei do quarto, gostei muito do quarto, todos esses tons de madeira, acho que ficaram super lindos, e eu quero que vocês comentem aqui embaixo também, o que vocês acharam desse novo pacote de expansão, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, eu gostei do que eu vi até agora, vou esperar para ver como vai ser os outros objetos, para me dar uma artelada final, mas até agora o que eu vi eu gostei, não acho que deveria ter vindo em estações, porque ia ficar muito limitado, em estações tem muita coisa, e se tivesse adicionado mais essas coisas ainda, as coisas não iriam ser bem trabalhadas, então, eu acho super bem vindo, ter vindo agora, tem essa coisa de cultura também mais japonesa, que eu acho super legal, então, eu acho que foi um bom tempo, queria fazendas mais uma vez? Queria, mas, é aquele ditado, mas eu gostei bastante, do que eu vi nesse novo pacote, tá bom? Já estou terminando a construção, vou já terminar o quarto, e aí a gente vai lá para fora, colocar a iluminação no final, e eu coloquei um computadorzinho nesse quarto também, tem uma escada em vertical, que eu coloquei, porque não ia caber uma escada normal, e ia ocupar muito espaço, então, a escada em vertical está aí para isso mesmo, e eu espero que vocês tenham gostado dessa construção, não esqueçam de se inscrever no canal, e ativar o sininho, e, até o próximo vídeo, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal.